É o DJ seu gostoso, é o Renato, o mais louco tá ligado Quem não conhece, já ouviu falar, eu sei a altura caralho Não tem um MC, peso na fonte, DJ feita a ideia tá pesado No quarto do motel, foi o bagulho doido Tô grogueirinha danada, na cama foda e gostoso Vem pra eu botar, tu sabia, eu sou disposto Só não avisa pra essa briga que eu te fudo e gostoso Gosto de escutar o barulho da cama, manda ela me quebrar Essa é uma portadão diferente, só não pode me machucar Bota, 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 baralho Bota um pouquinho, caralho, bota um pouquinho na chata Ela é bloqueira, era, digital influencer Admira a briga, sincura de gente Ela é bloqueira, era, digital influencer Cara de novinha, mas a buceta experiente Muito louco, muito louco Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota BNB no beat, só beat de milhão Olha só pra caripinho e eu quero ver o moradão No quarto do motel, foi o bagulho doido O grogueirinha danada, minha cama foda e gostoso Evita eu botar, tu sabe, eu sou disposto Só domisa pra essa briga que eu tô foda e gostoso Faço de escutar o barulho da cama quando ela vai quebrar Essa botada é um diferente, só não pode me machucar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota um pouquinho na chata Ela é bloqueira, era, digital influencer Admira a brada, me segura a gente Ela é bloqueira, era, digital influencer Cara de novinha, mas a bolsa é da experiência Muito louco, muito louco Bota, 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 bota Bota, 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 bota Obrigado.